Olá amiguinhos, hoje eu sou a Bandinha e a minha mãe, a minha mãe vai fazer a minha, a mãe, a mãe da Bandinha. É isso aí amiguinhos, aqui nós vamos, a Aninha está vestida de Bandinha, a Bandinha da família Adams. Vocês estão vendo vários vídeos aí da Bandinha, certo? Na dancinha dela, tudo. Mas hoje nós vamos trazer um, viu mamãe e papai, um tutorial como faz aquela mão da família Adams. Vocês já viram? Eu vou ensinar aqui pra vocês a forma legal de fazer uma mão. Bom, o que nós vamos precisar? De roma e de papel. Mostra pros amigos. De roma e de papel. Mamãe. De? Tesoura também. Tesoura, vale lembrar que nós estamos aqui com tesoura, mas eu sou a mamãe da Aninha. Espera aí. O que você vai fazer, Aninha? Ah, você vai pegar as canetinhas. Esse aqui não pode pegar, que é cola quente, olha. A cola quente é só a mamãe que pode manusear. Aí eu vou deixar... Senta ali pra você aparecer no vídeo. Senta lá. Vai ficar legal. Isso. Aí. Aí. Isso. Ó, o que nós vamos fazer? Eu já deixei o aqui pronto. O modelo. Tá, o modelinho. Da mamãe. Da mamãe. Nós vamos pegar... Mamãe, foi a ideia da Aninha, né? Foi a ideia da Aninha, já faz tempo. Vamos desenhar a mão. Agora você tem que coitar a minha mão. Vou desenhar. Ó. Eu vou desenhar. Olha aqui. Nós temos que mostrar passo a passo pros amiguinhos, pra que a mamãe e o papai deles, ou o adulto, aprenda da forma correta. Conta pros amiguinhos quem que quis fazer essa mão. Quem que quis fazer? Foi a Aninha. A ideia da Aninha. Então, nós vamos basicamente, como diz o Lucas Neto, né? Você vai fazer aqui, mais ou menos... Vai cortar aqui, ó. Mostra aqui, produção, por gentileza. Você vai cortar mais ou menos... Mais ou menos. Né, Aninha? Como vai ficar na sua mão. No caso, eu não tenho... Ó. Mais ou menos assim. Aí você vai pegar e vai cortar ao meio. A Aninha prendeu. A Aninha prendeu. Ó. Aí você vem e mede na sua mão. Ah, não. Vou medir a minha. Primeiro, nós vamos cortar aqui atrás, ó. O meio da parte de trás. Mamãe, agora corta a minha. Ó. A parte de trás. Essa aqui já tá pronta, tá bom, Aninha? Tá. Essa aqui já tá pronta. Essa aqui nós vamos usar depois. Aí, ó. Você vai vir aqui e vai medir na sua mão. No seu pulso, certo? Aqui. Aqui, ó. Que legal. Ó, ó como que fica. Aí nós vamos usar... Eu vou aproveitar... Estão vendo que aqui tá descolando? Eu vou colocar um pouquinho de cola quente pra não correr risco de soltar depois, certo? E, ó, vale lembrar que cola quente... Olha aqui por dentro. Quem que pode mexer com cola quente? Olha aqui por dentro. É. Eu que mexi? Não. Foi a mamãe que fez, claro, cola quente. Olha aqui, ó. Amiguinhos, ó. Vamos colocar aqui. Aninha. Vamos colocar aqui em cima. Vamos passar... Ó, mamãe, com muito cuidado pra que a sua criança não se queime com cola quente. E até mesmo você, ó. Você vai passar em volta aqui tudo. Certo? Ó. Não vamos economizar na cola quente, não. Ok? Aí vamos abrir um pouquinho assim e vamos colocar aquele pedaço de papelão que ficou, ó. Vamos colocar ali em cima. Agora a gente vira. Ó, a gente vira e faz assim. Olha aqui, produção, ó. Olha que legal. Cola aqui. Sempre pressionando pra que fique uma boa colagem. Certo? Aí, enquanto seca aqui pra eu mostrar o restante que fica, nós já colamos e já cortamos. Tá? Olha, olha, Aninha, ó. Esse daqui, olha esse daqui, nós vamos cortar depois. Eu vou deixar aqui do lado porque eu já tenho um pronto, tá? Então, mamãe, é entendido? Você cortou as bordinhas que ficaram, certo? E agora, Aninha, agora nós vamos desenhar aqui. Eu quero desenhar com a cinza. Tá. A mamãe vai desenhar e vai mostrar pros amiguinhos. E depois você vai dançar. É, é, é. Ó, essa é uma base, mamãe, que eu peguei, que ela é mais escura. É uma base... Da plantação. É, da produção. É, da produção. É, da produção. Às vezes a produção vai... Às vezes passa uma base em mim. Ó, nós vamos passar aqui, ó. Pra tampar essa parte aqui da mãozinha, certo? Aqui. Vamos pegar mais bases. Mas existe massinha que você pode colocar... Tinta mesmo, Dias. Tinta, né, meu amor? É isso mesmo, pessoal. Mãe, depois eu vou escrever, tá? Tá bom, meu amor. Depois você vai... Ó, depois você vai maquiar a mão da mamãe. Que a mão... Essa mãozinha vai ficar na mamãe. Passei um pouquinho de base. Eu vou pegar aqui o meu dedo. Pra espalhar, ó. Que meu dedo é espalhar. Passa. Isso. Espalha, Aninha. Pronto. Pronto. Aí. Certo? Uhum. Passamos aqui. Ficar a cor de pele, na realidade. É, pra ficar uma cor de pele, tá? Isso aqui já é quase cor de pele. É. E vale lembrar que é o rolinho do papel higiênico, que acabou. E é uma forma de... Reciclagem também. Reciclagem. Isso aí, produção. Obrigada por me ajudar. Ó, eu vou... O certo é você pegar a canetinha preta. Mas como a gente não tem, né, Aninha? Vale a imaginação. Eu vou fazer assim, ó. Então eu vou pegar assim. Mamãe. Vai. Ó. Eu vou tentar, porque a base ainda... Ó. Vocês veem. A base ainda não tá... Não vai... Não vai... Porque a base ainda tá... Secando. Secando. É isso mesmo. Enquanto isso... Nós vamos colocar a mão aqui, ó. Ó, já nós terminamos a mão. Vamos... Vamos agora maquiar a mão, certo? Aninha, você vai maquiar? Ó, a maquiar a mão... Eu vou usar o meu kit de maquiagem aqui, ó. E vou usar, basicamente... Que é um caneto. Né, filha? Eu vou usar... Que é um caneto. É, amor. Algumas sombras que estão aqui, certo? Algumas sombras. Olha, filha. Eu peguei um pincel aqui, ó. Eu peguei esse aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr a mãozinha aqui, até que seque a base que eu passei. Presta aqui pra mamãe. Ó. Ó, deixa eu ir. Olha, lembra. Eu vou usar essa parte aqui, ó. Pegar... Isso é branco. Vamos pegar o marrom, né, babá? Isso. Uma rosinha também. Fazendo assim, ó. Olha. Ô, Vandinha. Os dedinhos. Ó, Aninha. Deixa a mamãe aqui. A Aninha é a Vandinha. É a Vandinha. Ó, vale passar... Passa assim nos dedos também. Isso aqui é uma forma, assim... Você cria a sua mãozinha da forma que você quiser. É uma brincadeira, né, mãe? É somente uma brincadeira. Vou usar aqui o pincel. Então, vamos pegar um pó mais branco. O filho... É o seguinte. A mãozinha é branca. Ó, agora vamos passar assim, ó. Pra ficar aquela mão, sabe? Aquela mão... Assustadora. Assustadora. Mas um monte. Ah, peguei a branca. Certo? Agora eu vou pegar aqui esse aqui, ó. Vou fazer tipo... Isso. Uns pontos. É só pra... Aí... Ó, pessoal, eu fiz tudo aqui no improviso. Então, vale a criatividade e a imaginação. Aí, na sua casa, vocês vão poder fazer da forma que vocês acharem que vai ficar bacana. Fazer aqueles pontinhos, né? Que fica na mão. Ó, já tá quase ficando. Mamãe, agora são bem... Deixa eu ver. Vamos pegar alguma coisa pretinha aqui, ó. Ó. Vamos fazer tipo uns pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Deixa a mamãe pegar os pretinhos. Tipo uns pontinhos. Prontinhos. Certo? Não ficou assim. Cem por cento, mas é a criatividade que nós tivermos. Certo? Aí, é o seguinte. Não é bem branquinho. Aí, o certo também, mamãe, é pôr um elastiquinho aqui, ó. É. Porque ela não saia da mão. Agora, Aninha. Eu vou deixar ela bem branquinha. Isso. Vai, Aninha. Porque a mão é bem branquinha. Olha, Aninha tá brincando. Que é bonita. E nós também estamos... Não tem como fazer os pontos. Porque a gente tá sem canetinha preta, né? Vamos fechar aqui. Porque agora a... A bandinha... A bandinha vai fazer... Nós vamos levantar aqui, né? Agora é a hora do teste. A gente vem pra cá. Olha, mamãe. É o seguinte. Dá pra fazer melhor, tá? Nós só fizemos assim. Não, mas a arte é assim mesmo. É a arte é assim. Não tem certo. Olha aqui. Vai, Aninha. Vai, Aninha. Dança. Vem aqui. Vai. Dança. Ai, que legal. Olha lá, pessoal. Que legal. É, essa é a nossa bandinha. A verdade é que eu vou fazer a mãozinha. A mãozinha? Vai na minha cabeça. Então vai. Dança. Vai. Eu não sei dançar, não. Mas aqui em casa, tudo que a Aninha tem de criatividade e imaginação, nós ajudamos ela a aprimorar. Então, papai e mamãe, é muito legal, viu, criançada? Para a criança é muito divertido você dançar, né, Aninha? Você criar, ter a sua imaginação. Agora vamos encerrar, então? Vamos lá? Amiguinhos, agora com a Aninha fazendo a dancinha, da Vandinha, da família Aras, faz a dancinha. Isso. Nós vamos finalizar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe um like, compartilhe muito, se inscreva aqui no canal Reino Encantado e siga a gente aonde, Vandinha? No Instagram. E aí, você gostou de fazer este vídeo com os amiguinhos vestida de Vandinha e fazendo a mão? Então, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Valeu!